I got the eye of the tiger, dancing through the fire, cause I am... Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês mais um local secreto aqui, que vocês vão poder estar indo com um helicóptero, galera, e viajando por baixo do mapa, muito louco. Bom, primeiramente, vocês vão precisar de um helicóptero deste aqui, tá certo? Por que este aqui, galera? Porque este aqui, ele é menor do que os outros, certo? Ele é menor do que os outros helicópteros comuns, ok? Bom, beleza. Você pegando este helicóptero aqui, deixa eu mostrar aqui no mapa onde vocês irão. Vocês irão neste local aqui no qual eu marquei no mapa já, já deixei marcado para vocês, certo? Deixa eu dar um open aqui para vocês, dar uma olhadinha, uma aproximada, vocês vão ir ali, certo? Então, vamos lá e eu vou mostrar para vocês o que vocês vão ter que fazer, galera. Beleza, galera. Chegamos aqui, então o que a gente vai ter que fazer? Bom, primeiramente vai ter que meio que parar com ele no ar aqui, certo? Vamos entrar aqui por baixo com todo o cuidado, ok? E vamos passar aqui por dentro. E aqui estamos nós, galera. Aqui estamos nós, mano. Muito louco. Estamos por baixo de Los Santos. Foda demais, mano. Então já vai deixando aquele seu like, favoritando o vídeo e compartilhando geral aí, galera, para ajudar na divulgação aí desse vídeo do canal, que isso ajuda muito, velho. Olha que foda. Vocês vão poder viajar aí para onde vocês quiserem, galera. Por baixo do mapa, certo? Muito louco, mano. Olha que foda. Bom, então é isso, galera. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Foi um vidinho curtinho aí para vocês verem esse local muito insano. Não poderia eu deixar de mostrar para vocês esse local muito foda, né, velho? Bom, então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo. Quem gostou, deixe aquele like, adicione aos favoritos, compartilhe o vídeo nas redes sociais. E quem falou por aqui, faça a sua inscrição para não perder os demais conteúdos do canal, certo? Bom, então por hoje é só. Falou, valeu. Fui!